Eu não acredito! Eu não acredito que vocês mijaram no meu carro, seus moleques! Meu cunhado botou esses moleques aqui dentro do meu carro para mijar meu banco todinho! Vocês vão aprender, seus moleques, a não mijar dentro do meu carro! Vem! Venha! Eu vou deixar você aqui! Venha você também! Pode vir! Ô, moleque! Vem não, gente! Cagaram e mijaram meu carro todinho! Vão ficar aí, ó! Meu cunhado quiser que venha atrás de vocês! Seus moleques nojentos! Pra lá, meu só! Obrigado por ficar cuidando desse moleque dos outros! Então vai embora! Tchau! Meu Deus! Quanto de criança! Ô, gente! Quem foi que vai abandonar vocês aqui, hein? Vem! Eu vou ajudar vocês! Meu Deus do céu! Tem cada gente ruim no mundo! Fala, meu Deus!